Bom dia Isadora Neves Marques e muito obrigado por vir até nós, aqui até a RFI, no Festival de Cinema de Cannes. Perguntar-lhe, numa primeira fase, com que expectativas é que chegou aqui, a este Sertame? Com o filme que eu trago aqui à Semana da Crítica, era já um objetivo estreá-lo em Cannes e também o meu próprio percurso de chegar a Cannes e trabalhar a partir daqui, e por isso foi com imensa felicidade que nós recebemos as notícias da estreia. Então, a sua curta-metragem, as minhas sensações, são tudo o que tenho para oferecer na Semana da Crítica. Está em competição, são cerca de 10 curtas-metragens. Imagino que se tenha interessado também pelas outras propostas cinematográficas, documentou-se, viu o que é que pretende fazer, quais são os seus objetivos, além de defender, obviamente, as cores do seu filme. Confesso que no meio de todo o trabalho não tive muito tempo para olhar profundamente para os outros filmes, mas há algumas outras curtas e também longas que tenho interesse em tentar ainda ver, até fora do meu próprio programa. Sim, sim. E, portanto, só para lembrar que, então, o júri é presidido pela produtora francesa Sylvie Peralat. Vamos, então, falar de As Minhas Sensações, são tudo o que tenho para oferecer. Como é que você descreve o seu filme? É um filme muito íntimo, telepático, literalmente, sobre duas jovens mulheres que vão passar um fim de semana à casa dos pais de uma delas. E é esse encontro, é a primeira vez que uma delas conhece a família da outra e é um trabalho de tanta honestidade, dessa telepatia também emocional, mas também de uma certa violência e de falta de espaço, um certo sufoco, com um tom que, para mim, tem sido comum no meu trabalho, um pouco especulativo, um pouco fora do normal também na narrativa, mas isso os espectadores vão ver. As Minhas Sensações Você tem se interessado muito por questões do género, mas também por questões ecológicas, por questões de tecnologias de ponta. É também algo que encontramos aqui, onde, efetivamente, há uma relação mesmo telepática entre as duas jovens, que não necessitam de se falar para comunicarem, não é? Exatamente. Essa foi a premissa do filme. Para mim, interessava-me esta ideia de sentir as sensações do outro, de estar dentro do outro. E isso evoluiu para uma ideia de telepatia, a certo ponto, porque também era um dispositivo interessante para a realização, para o trabalho com os atores. Foi num processo de trabalho, que as coisas foram ganhando forma. Foi um projeto muito rápido de realizar. E sim, este filme em particular tem esse elemento de uma certa tecnologia na sua relação com o corpo, que é tão contemporânea como lá está a especulativa. Mas são atores com os quais você até já colaborou no passado. Há alguns dentre eles. Como é que foi a constituição do elenco? Na verdade, neste filme, não. Todo o elenco é novo. Nunca é a primeira vez que trabalho com os quatro atores. Uma das atrizes eu já conhecia pessoalmente. Não era a primeira vez que tentávamos trabalhar juntas. E finalmente aconteceu. Mas foi um processo muito fácil. Eu faço um processo de cássimo normalmente muito íntimo e muito seletivo. E então foi muito rápido e fácil construir o elenco. Mas é a primeira vez que trabalhamos. E é tudo muito fluido. Portanto, são duas jovens, um casal lésbico e os pais são gays. Mas é um filme bastante fluido. Faz também evocar muito a sua trajetória. Até, pronto, anteriormente com o nome de Pedro Neves Marques, por exemplo, tornar-se um homem na Idade Média, onde se falava de o desejo de ter um filho, situações de infertilidade ou mesmo a implantação de um ovário no corpo do Vicente, nomeadamente. Ao fim e ao cabo, a questão da filiação e da paternidade é também uma questão que a Cílio apraz bastante, não é? Sim. Este filme, de facto, traz de novo um tema que, de diferentes formas, eu tenho trabalhado nos meus filmes, que é uma ideia de família, mas que não descende de ser uma família de sangue, não é? Pode ser um coletivo. Neste caso, há claramente uma família, há dois pais, um casal homossexual e que tem uma filha. Portanto, há esse espaço também. O espaço, essa casa que é estranha, há outra mulher que vem visitar, não é? E é um filme, para mim, também muito sobre ambição, sobre confronto, não é? Porque há uma diferença de classe que é colocada em cima da mesa entre os dois jovens. Uma família mais, não necessariamente privilegiada, mas culturalmente bem integrada, que me interessa também, é um perfil particular. e uma outra jovem, mais artística, que vê aquilo como um objetivo, mas também como uma ameaça, não é? Uma culpa de classe, digamos. Era da altura estalo ao verniz, não é? Com uma pergunta, nomeadamente, mas qual dos dois é que ela detestava mais, não é? Ora, obviamente, nós não temos muita noção que, durante a infância, as crianças possam efetivamente detestar os próprios pais, não é? Mas acontece. Sim, é uma fala que, lá está, é um filme muito simples, é um filme, é um fim de semana, mas que está recheado de pequenos momentos de diálogo, a escrita, para mim, é um dos prazeres maiores do cinema. Com interiores e exteriores. Sim, e há vários momentos em que há estas frases corrosivas ou provocadoras para testar um pouco aquele campo, aquele terreno familiar, como se aquela personagem, Helena, que seria a personagem principal do filme, estivesse a testar um pouco os limites do que pode fazer, não é? E, sim. E, no entanto, você não é só cineasta, tem uma obra tão versátil, obviamente esteve na Bienal de Veneza, por exemplo, representante de Portugal, com Vampires in the Space, por exemplo, é artista plástica, é poetisa, ensaísta, como é que consegue encaixar tantos perfis numa única identidade? E o que é que lhe apreste, se calhar, fazer mais entre tantas coisas que faz? Para mim é muito natural. Flui tudo muito naturalmente e eu preciso de todos esses elementos para me sentir satisfeita. Eu venho de um percurso da arte contemporânea, onde estabeleci uma carreira que, como disse, terminou ou culminou na Bienal de Veneza há dois anos atrás, mas o cinema tornou-se algo, para mim, muito estimulante já há alguns anos e é onde eu tenho estado a focar as minhas energias muito, de facto, e estar em Cannes agora é, para mim, um pouco essa prova, essa seriedade. Mas eu multiplico-me um pouco. Inclusive geograficamente. Inclusive. Brasil, Estados Unidos, Portugal, obviamente, não é? Sim. Neste momento está mais aonde? Neste momento estou numa fase de transição. É complexo ainda falar sobre o assunto, mas estou em mudança novamente. Eu vivi muitos anos nos Estados Unidos. Acho que foi onde eu vivi mais tempo. Vivi quase uma década em Nova Iorque e foi muito importante para mim por vários motivos. Mas o regresso à Europa também foi... Veio com o cinema também, na verdade. Foi um processo conjunto do regresso e tem sido... Mesmo o reencontro com Portugal também, através muito do cinema, acho que esta relação com o cinema também me devolveu a Portugal e tem sido esse processo conjunto, mas sim, faz parte do meu perfil, da minha história. E que tipo de filmes é que vê e quais são as influências que de facto marcam sobre o Maneira? Eu divido-me muito entre um cinema muito clássico, muito de guião de atores, é algo que eu gosto muito, The Slice of Life, como se diz no inglês, e tenho-me encaminhado muito para esse registro, trabalho com atores, profundo, etc. Divido-me entre esse perfil e algo mais especulativo, mais ficção científica, mais B. E o que eu tenho tentado fazer, muito naturalmente, é essa união desses dois universos, narrativas muito naturais, mas que também tem sempre algo um pouco estranho por lá. E de repente, em 2024, há muito cinema falado em português e nomeadamente cinema mesmo português. Que horário é que tem, que apetite, curiosidade é que tem em relação aos filmes que estão em cartaz, nomeadamente com uma longa metragem portuguesa que está em competição na seleção oficial, refirma Grand Tour de Miguel Gomes. Sim. Vai tentar ver, tem interesse? Tenho, tenho. E como é que interpreta o facto de, neste ano, o cinema português ter tanta visibilidade? É incrível como o cinema português nos grandes festivais vai sempre manter uma presença forte, não é um filme ou dois, são vários, não é? E para um país com uma incapacidade estrutural de financiamento tão profunda, é impressionante, impressiona. A mim impressionou-me também quando voltei, lá está, quando voltei da América para Portugal e ver a energia com que se faz cinema em Portugal e é contagiante e as pessoas, de facto, são muito generosas e é por isso que o cinema português existe, é por cá, essa generosidade. E sim, sem dúvida, por exemplo, o filme do Miguel Gomes sem dúvida é que é um filme que eu quero ir ver e irei ver, na verdade. Tenho imenso interesse também por algumas escolhas de realização e de narrativa do Miguel já há bastante tempo, apesar de ser um projeto diferente do meu, mas acompanho-me com bastante interesse sempre e vou ver. Mas você nunca ficou muito dentro de fronteira, fez nomeadamente dois filmes implicando o Brasil, como é que isto se articulou para estes dois filmes no Brasil? Eu vivi em São Paulo, na verdade, em 2011, 2012, antes de ir para os Estados Unidos, tinha interesse de viver e conseguir na altura um financiamento para ir para lá e depois fiquei lá um pouco e desde então que dos últimos mais de dez anos tenho uma relação íntima com o país e tenho não só amigos como parceiros de trabalho, atrizes, por exemplo, atores com quem tenho trabalhado mais de uma vez e muito naturalmente eu deixo-me também beber dessas relações, as minhas relações interpessoais acabam por influenciar muito os meus trabalhos e a minha escrita e foi assim, neste momento não tenho tido projetos no Brasil mas tenho sentido o bichinho de novo de voltar mas logo se verá quando. E em que medida é que de facto o seu percurso pessoal é complicado se viver em Portugal você tem o atrevimento de assumir e portanto sempre pegou nas questões de género isto é complicado no dia-a-dia como é que as pessoas a veem isso é algo que lhe é muitas vezes colocado como problemático ou como é isso? Não, não sinto-me bem não me sinto não me tenho sentido confrontada pessoalmente o que é incrível a maneira como eu no meu trabalho penso muitas dessas questões de género por exemplo tento fazê-lo sempre de um modo muito incorporado nas histórias nos personagens algo que está claramente inserido nas narrativas e que as histórias sejam a mensagem digamos assim e eu enquanto pessoa trans para mim é muito importante eu sei o que isso significa mas é algo que eu escolho sempre estar dentro do meu trabalho e eu depois estou lá atrás mas sim tem sido muito bom resta-me desejar-lhe um bom festival e agradecer-lhe muito obrigado mesmo por estes minutos que nos concedeu aqui a partir do festival da Cinema de Cano era Isadora Neves Marques que defende as cores das minhas sensações são tudo o que tenho para oferecer na Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cano 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 do Festival de Cinema de Cano